Se inscreva no canal e ative o sininho para receber anúncio. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Tive o sininho para receber notificações. Muito bom. Aprenda com seus erros. 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 Compartilha. Fala podes. Compartilha, enviado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bem-vindo, Somnus Lift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Tchau. 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 Dá recall mal, gente. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O? O que é? 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 . . . . . . . O que é que eu? Este mundo é tão estranho Desce em Tá doido Alves que deixa daqui um pouco Você nunca escapará Deu um coração Sua torre foi destruída Meu verão está pronto Nós pensamos da mesma forma, Invocador A retina O Brasil Tem que esperar Perceba a sabedoria Que foi esse que está pedindo ajuda Sinto falta dos meus semelhantes. 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 E matasse. Sinto falta dos meus semelhantes. 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 Um aliado foi eliminado. Neutralizado. Um inimigo foi eliminado. Sua torre foi destruída. Seu inibidor foi destruído. Um aliado foi eliminado. Inimigo enfurecido. Um aliado foi destruído. Um aliado foi destruído. Um aliado foi destruído. Ouro foi destruído. Percebo a sabedoria A batalha se aproxima Este mundo é tão estranho Nós pensamos da mesma forma, Invocador Eu quero pelo farm voltar a deter, olha o farm voltar a deter, olha aí Sua torre foi destruída Um inimigo está dormindo A porta Um inimigo está empacado Um inimigo está empacado Sua torre foi destruída E aí 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 só para demorar mais para morrer a primeira vez que eu ganhei a mulher, a mulher voltou, ela voltou tudo que podia errar, ela voltou até a última eu não vou mais, eu saio daqui, bem de sono oi, oi, oi láalá oi oi Boa noite. 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 Ah, eu vou ver. Aí eu vou ver. E aí eu vou ver. Opa! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Fiquei, filho! Eu vou te matar! Vou pôr a bala que eu vou atacar o acampamento Vou pôr a bala que eu vou atacar Vou pôr, vou pôr a bala que eu vou atacar Vamos lá. 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 . . . . . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a milação. Tigre. O arco não presta não. Acho que não precisa não. Acho que precisa de... Deixa eu ver o que é que eu preciso pra... Se quer de missão. Se quer de missão. Nada. Eu acho que é tudo de missão agora. Vamos lá. 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 O que? O que? O que? Aqui O que? 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 Você quer chutar em algo? Não é ruim Vou pegar outro acampamento É aqui Você parece que você pode lidar com uma arma Você vai fazer alguma estrutura para fazer algum tipo de treino? Você vai fazer algum tipo de treino? Você parece que você pode lidar com uma arma Você está sendo escutado? Compre um." A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Certo! Poxa! agora que eu tomei o mono de 34 a minha família o que é o cara? eu O segredo para retirar o acabamento fácil é quebrar logo o alarme. Precisa detectar quando tocar o alarme. Aí você está lascado. Havia até a mãe dos caras debater. Quem é o cara? Eu? Não tem nada. Ok. 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 Yeah. É oh. Legal! Conectivans! A CIDADE NO BRASIL 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 O que está indo? 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 O que está indo?